E sobrevivência, ó, enfiei aqui, ó, a isca pra trair a caça, aqui, ó, um torno com prego e aqui o gatilho, ó, coloca aqui o gatilho, a corda por cima do prego, encaixa aqui, ó, com cuidado, fixa bem. Firmou, você vê aqui, ó, com laço, coloca na frente da armadilha, não esquece de fazer esse cercado, ó, pessoal, pra caça não vir por trás e roubar, e assim você não pega a caça, forçando ela vir só pela frente, quando ela chegar, ela vai botar a pata, ó, colocar a pata dela com a boca remexendo o alimento, ó. Viu, pessoal, com muita facilidade, aqui você já teria uma caça pra se alimentar, então valeu!